Olá pessoal, companheiros e companheiras, tivemos uma audiência agora há pouco com a secretária de educação da rede municipal e aí sobre aquele reajuste, aquele cinco meses de reajuste do piso da implantação de 2018 onde o prefeito só implantou no mês de junho e ficou devendo cinco meses e deveria ter pago o ano passado, esses cinco meses, não pagou, nos deu um calote para variar e aí ficou agora de pagar para este ano, então a projeção segundo eles é que a primeira parcela sairá dia 15 de janeiro e a segunda parcela dia 15 de fevereiro e a segunda parcela já junto com o pagamento que foi parcelada em 12 meses, será esse ano todinho para receber esses cinco meses do retroativo Em relação ao piso, a implantação do piso de 12,84 de 2020 agora, não tivemos nenhuma projeção, nenhuma proposta O que foi mostrado foram números, projeções, porque o município projetou que o piso seria em torno de 6% e aí com esse percentual de 12% o que eles colocam é que vão ter que fazer um novo estudo, vão ter que esperar alguns dias para que de fato veja se os recursos da arrecadação são os que estão previstos Para daí tirar uma proposta e chamar o SINC para apresentar De fato, não saímos muito animadas dessa audiência, esperávamos que já sairíamos com uma proposta, uma previsão de implantação do piso Mas aí a gente solicitou que seja encaminhado e iremos discutir e conversar com a categoria No próximo momento que sentarmos juntos e aí a gente diz para os professores e professoras que fiquem atentos Que venham ao chamado do SINC para a gente junto dialogar e tirar o melhor encaminhamento Lembrando que a nossa luta é sempre para ativos e aposentados Então a implantação do piso nós pleteamos e nós exigimos que a prefeitura implante para ativos e aposentados Então a implantação do piso nós pleteamos e aposentados